Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os fãs inscritos no canal Vaquejado na Base E antes de mais nada, já quero pedir o seu like, se assim merecer o vídeo O conteúdo é sobre, não sei se vocês acompanharam recentemente Cantor Alcimar Monteiro Dedicando algumas palavras não tão venerosas aos seus músicos Mas especificamente ao pessoal da Metaleira E se você não viu ainda, verá nesse vídeo ele também depois se manifestando, pedindo desculpas E também verá qual foi a atitude e a ação dos próprios músicos A respeito dessa atitude do artista, do cantor renomado, cantor brasileiro Esse que representa tão forte, principalmente o forró Verá a atitude que foi tomada pelos músicos Segue o vídeo e curte Valeu, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus Forró é simples É Reginaldo Rossi É simples, é Para quem entortar isso aí Isso não pode acontecer Eu estou falando em público, porque não é a primeira vez que acontece isso Qual é a nota, Fosquinho? Simples Simples Aqui quem tem que aparecer sou eu Sou eu que tenho que aparecer Trinta e seis anos de luta Então os três músicos, por suas vezes Tomaram a certa atitude de se pronunciar em suas redes sociais Dizendo o seguinte É como nesta foto, juntos e unidos Amigos que sempre estão torcendo pelo nosso sucesso Aos amigos que fizermos durante esse tempo juntos em viagens Aos que nos viam tocando Que Deus os abençoe sempre Amamos a todos vocês Essas são as palavras do Jefferson Trompete Como está logo acima Falando por todos os três E agora O próprio Alcimar Monteiro Tenta se desculpar com seus fãs e seus próprios músicos Fiquem com o vídeo Olá minha gente Eu estou aqui para conversar com vocês A respeito do vídeo de trinta segundos Do que aconteceu naquele momento A nossa banda é uma banda maravilhosa E tem músico que faz parte dela Que toca comigo há mais de trinta anos Eu peço desculpa pelo que ouve Não faz parte do meu eu Da minha personalidade É muito estresse É muita viagem É muito show É muito assédio E tem uma hora Que a gente fica exausto Por isso eu estou aqui para pedir desculpa Primeiro ao pessoal da minha banda E segundo ao meu público Um grande abraço a todos